Bem pessoal, estamos aqui no Rodo Anel, mostrando aqui o Rodo Anel para vocês Vocês que estão aí em São Paulo, Rio de Janeiro, curtindo as minhas publicações E aqui em Chique Chique, pessoal, está tudo bem, aqui está aquele solzinho quente Aqui é Rafael Raio, mostrando as melhores reportagens para vocês Aqui na Bahia, no Brasil e no mundo Aqui estamos em Chique Chique, Bahia, no sertão nordestino Pessoas que vão pegando as estradas, cuidado, muito cuidado Mandar um alô para meu amigo Ronaldo Alves Rogério Sena, Rogério Alves Aquele abraço, vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia Aqui fazendo essa reportagem aqui, mostrando o Rodo Anel ali, pessoal A entrada, mostrando os veículos passando aqui E aqui é Rafael Raio, tudo de bom para vocês E eu quero agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações, que curtiram as minhas publicações durante esse tempo todo Bastante quente, né pessoal? Às vezes a gente faz algumas publicações aqui do Rodo Anel Aqui eu vou ficar de frente à BA 052, que sai de Chique Chique aí Já saí de Chique Chique ali, a entrada lá e estou aqui na BA 052 Onde os veículos estão passando, pessoal Pegando a estrada, uns chegando, outros saindo Outros indo para outras regiões para curtir o feriadão Curtir as férias Então, todo cuidado é pouco Então, estamos aqui na BA 052, sentido a Chique Chique aí de cima E aqui, pessoal, os pessoal, tendo todo cuidado, né? Na hora de passar, né? Pessoal, tendo todo cuidado E aqui, melhorou bastante, né? Graças a Deus Aqui, sinalizou, colocando os quebra-móveis Aqui, vou mostrar aqui, com sentido, a Barra do Rio Grande Viu, pessoal, é isso A BA, sentido a Barra do Rio Grande aqui Vou mostrar daqui a pouco, fica assim, tá? Ali, ó Aqui, é com sentido a Barra do Rio Grande Então, a gente tenta fazer as melhores reportagens, né? E ali, o rapaz com o carro quebrado Alguém quis dar socorro, mas ele vai, né? Ver ali o que aconteceu com o carrinho dele Aqui é Rafael Raio, não é, pessoal? Na hora de você sair de casa Faz logo uma manutenção Nos carros de vocês Faz a manutenção Todo cuidado é pouco, né, pessoal? Todo cuidado é pouco Na hora de você pegar o veículo E o veículo E sair pra algum lugar Pra zona rural Pra suas fazendas Pro seu sítio Pra outra cidade Calibra os seus pneus Leva uns pneus socorro Leva comida, né? Água, né? Leva o celular também Pra ligar pra algum mecânico Alguma borracharia Perto, né? Muitas vezes o pessoal Fala comigo Raio Você Não tem Número de um borracheiro por aí Pra me tirar aqui do pré Porque eu tô na estrada O problema é esse, pessoal Eu vou te explicar mais uma vez Eu publico É Eu tenho Eu tenho um problema também Como eles têm Às vezes Minha moto quebra Gás combustível E os caras não estão nem aí pra mim Não dá pelo menos uma gratificação E pra mim poder divulgar A borracharia deles Colocar número É É lote É casa Residência Casa de aluguel Residência pra vender Esse dia um colega meu Tava procurando Uma casa pra alugar Aí no carnaval E aí Fica difícil, né? Saber que suas casas aí tá É Pra alugar Porque Vocês Muitas vezes as pessoas Têm pena, né? De dizer Ah, eu tomo aqui o dinheiro Do combustível aqui pra vocês Né? Pelo menos uma gratificação Mas Já que é pros meus amigos Das redes sociais Pra população Eu faço esses vídeos aqui De graça Agora pra mim fazer Publicação particular A pessoa tem que colaborar, né? Com alguma ajudinha Pra mim divulgar Seu produto Seus produtos Que você tá vendendo Ou seja Lote Casa Coisa do comércio aí Material de construção É É Embrama de carro É Peça de carro Em geral Então É Nessa hora É isso Então É muita vez O pessoal É Tem pena É De dizer Toma o dinheiro De comprar Pra você comprar um combustível Pra botar na sua moto Toma o dinheiro Pra você comprar uma peça Então Fica Muito difícil, né? Muito difícil De É De a gente Se comunicar Porque Aí eu colocaria Na página campeão Número É Eu coloco Número de mototáxis Colocava Número de terreno Número É De outras coisas Então Por isso Quem acaba perdendo É A população Né? Os rapazes Deu um problema No carro Daqui a pouco Ele vai consertar Né? E Tudo bem Pra vocês Né? Aqui Fazendo As melhores reportagens Tá parecendo Meu amigo Sassá Ali, né? E Tá parecendo Sassá Rapaz Né? Meu amigo Sassá Meu amigo Sassá E foi Rapaz Qualquer coisa Nós pegamos O negócio Ali Pegamos Vamos lá Então Meu amigo Sassá Ali Pessoal Fulou o pneu E aí Eu vou ali Pegar O pneu Pra ele Colar o pneu Ali E aqui Eu vou encerrar Nas minhas publicações O pneu Fulou Meu amigo Pessoal Pessoal